Para quem você indicaria esse livro aqui do Rogers? Eu indicaria esse livro do Rogers para quem está querendo montar um modelo, um negócio digital. A pessoa, na minha opinião, faria assim um treinamento, a pessoa começaria com esse livro aqui, Negócios Digitais, ou talvez até começasse com esse aqui. O cara tem uma visão geral de transformação digital, então é uma formação de mente para atuar dentro desse mercado digital. E depois um livro mais prático, talvez mais direcionado, que seria esse aqui. Então ele entra no que eu chamo de formação digital.